Mas eu não quero louco nenhum! Eu não quero! Tenho o custão dessa bozinga! Eu não quero nada! Nada! Eu não quero nada! 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 Para! Para de ir para as minhas quadras! Para! Você não me segura! Ou você deixa, ou você some da vida do meu marido, ou eu acabo com você, com esse buraco, com esses três bastardos!